A Secretaria Municipal de Planejamento fiscalizou as obras de lombadas elevadas e solicitou que a empresa EAD Jesus Construções e Serviços Limitada a refazer nove lombadas por estarem com o nível de resistência do concreto abaixo do especificado no contrato. A Secretaria de Planejamento tem uma das finalidades da fiscalização das obras e nessa fiscalização foi detectado que algumas dessas obras estavam tendo problemas, estavam concretos, não sei de precisar, a princípio, o que foi, se foi tempo necessário para a cura que não foi dado, ou se foi o concreto que foi mal. Eu sei que no final nós notificamos a empresa para que ela fosse refeita e a empresa de imediato acatou a notificação e está sendo refeitas cinco ou seis delas e se outras apresentarem problema também serão refeitas. O problema foi detectado na última aferição técnica, realizada pela equipe de engenharia da prefeitura. Segundo Pedro, as lombadas são um projeto importante para o município e que contemplam áreas de grande movimento de veículos e pedestres. A questão do município é essa, é trazer segurança para as pessoas que transitam nas ruas de Jiparaná. A gente sabe que às vezes causa algum transtorno, porque vai ficar impedido e a gente pede a compreensão das pessoas, que nos ajude a fiscalizar também, porque tem pessoas que vão lá, detonam, tiram a sinalização, passam em cima, então isso vem causando um transtorno para a gente. E esse tipo de atitude às vezes demora um pouco mais, porque nós temos que refazer de novo e isso vai causando um transtorno maior. A gente tem alguns trâmites administrativos também que tem que ter seguido. A necessidade de fazer esses trâmites não tem como a gente sair fora dele. Às vezes tem necessidade, como é um convênio com o governo do estado, a gente depende do governo do estado, depende de análise do governo do estado. E isso leva um tempo, isso vem acarretar um atraso na execução das obras. Mas nós estamos trabalhando com muita competência, o prefeito tem nos cobrado muito que a gente trabalhe para que isso seja concretizado o mais rápido possível. E isso está sendo realizado. De acordo com o secretário municipal de planejamento, as lombadas elevadas estão sendo feitas posterior aos antigos quebramolas. Eles serão retirados pela equipe municipal de obras após a conclusão das lombadas. Pramolas serão retiradas, não por parte da empresa que não está previsto, porque o convênio não contemplava e não permitia contemplar essas retiradas. Então, alguns ajustes, inclusive, nas faixas elevadas, que estão sendo feitas agora por parte do município, é que o convênio não permite. Ele permite alguns tipos de serviço e outros não. Então, por isso que atrasa um pouco. Mas a gente vai ser, sim, retirar esses quebramolas. Eu creio que por parte da equipe da Secretaria de Obras, mas serão retirados, com certeza.